Fala galerinha da noite, aqui é o Kaiju e hoje eu estou para apresentar um jogo, obviamente, só que é totalmente diferente de outros que eu estava mostrando, esse daqui se baseia num jogo de cartas com o tema do League of Legends, então se você não conhece League of Legends, você não vai entender quase nada desse jogo, a menos que você jogue Hearthstone, mas não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Enfim, eu ainda não tive muita familiaridade com esse jogo, mas agora que eu estou notando que toda vez que eu mexo no telefone, a paisagem mexe junto, isso é muito maneiro, mas enfim, eu assisti o tutorial do jogo, mas mesmo assim não foi suficiente para eu tentar adquirir uma boa experiência, então provavelmente essa aqui pode até virar uma série, noob jogando. Mas se acabar realmente pegando essa série, noob jogando, vocês comentem aí e eu vou se trazer para vocês. Mas enfim, vamos para a nova partida contra inteligência artificial, porque eu não sei jogar direito. Então vamos... Enfim, efeito desfeito, vamos ver como é que se joga isso. Mas uma coisa é certa, se eu perder para uma inteligência artificial, eu desisto do canal. Eu estou fazendo a promessa aqui com vocês, que eu vou desistir de tudo, se eu perder para uma inteligência artificial, porque isso é a pior noobagem que existe, a pior noobice que existe. Mas enfim, enfim, vamos lá, vamos verificar aqui o que nós temos na mão inicial, eu não tenho muita familiaridade com as cartas, como já disse antes, mas eu acho que eu posso me virar, vamos lá. Conseguiu uma carta com pouca mana, então vamos lá, vamos ver se eu me lembro como é que se joga. Eu tenho uma energia só, então eu tenho que colocar uma carta em campo. Ele também, só que quando ele não passou, então vamos lá para a próxima. Eu provavelmente posso até trazer um vídeo jogando League of Legends, mas o problema é o meu computador, ele simplesmente não roda uma gravação. Na verdade, não é que não roda, é que vem tudo com lag, aí seria muito ruim para vocês. Mas, enfim, vamos logo para essa jogatina aqui agora. Acho que agora eu posso atacar. Eu não sei, ainda não sei o que essa carta aqui faz. Conceda mais um, mais um ao aliado nessa rodada. Acho que eu vou botar para atacar, não sei, não sei como é que é, ah, entendi. O ataque é dele. Ué? Bloqueio, vamos lá. Eu acho que eu podia ter feito alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que eu podia ter feito, mas eu não fiz. Mas, é aquilo, né? É a rana que se aprende. Mas enfim, vamos continuar com isso. Qual carta eu posso jogar agora? Acho que vai ser... Você, por demais. Não, você não, você. Sai! Eu tô tão... Eu tô um pouquinho enrolado aqui, mas... Vamos ver como é que posso ser. Hum, lascou. Eu não tenho... Não tenho energia suficiente para fazer isso. Eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho. É. 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 Foi tão rápido. É. Não foi lá aquela jogada emocionante, mas... Quebrou um gancho de galho. Aí, ferrou. O cara pegou o brau. O cara pegou o brau. Vai complicar a minha vida. Mas se bem que o brau não é a tia tacanha de defender. Então... Vamos ver. O que que eu posso fazer aqui? Vamos colocar em jogo... O brau também. Acho que eu vou deixar só assim mesmo. Como o brau não tem dano de ataque... O meu... O meu carinha aqui, né? Não sofreu dano. Só ele. O problema é que ele voltou a ter a mesma vida. Mas... O que se importa? O que importa é que eu vou acabar com isso logo. Enfim. O que eu posso jogar agora? Ah... Não sei. Não sei mesmo. Cara, é realmente... Vai pegar essa série. Noob joga. Enfim. Vamos lá, garen. Eu acho que eu vou ficar meio... Eu acho que eu vou ficar meio... Digamos assim... Pressionado... Com isso aqui. Porque jogar já é uma coisa difícil. Agora jogar gravando uma coisa totalmente diferente. Mas... Não vou ficar de vitimismo não. Vamos fazer logo isso. Ele tá com um bloqueio muito... Muito grande, cara. Mas... Vamos passar por esse bloqueio. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui agora? Acho que eu vou invocar Lux. Cadê Lux? Fazendo aqui. Vamos invocar... Opa, você não. Bora. Cadê? Não. Bora lá. Vem te ficar segura. Ia dizer isso pra você. As menores criaturas têm os maiores corações. É... Acho que é minha vez de atacar, né? Agora é minha vez de atacar. Então, ok. Eu tô meio perdido ainda com esse jogo, mas... Eu vou conseguir me acostumar com esse jogo. Então, quem sabe nas próximas gravações eu acabe melhorando a forma de gravar jogando isso aqui. Quem sabe. Mas, enquanto isso, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ah, vai esse aqui mesmo. Escolha uma pessoa pra ganhar 2 mais 2. Oi! Oh, vai ser o cara. Pela honra de minha casa. Pela honra de minha casa. Vamos lá. Bota pra atacar você. 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 Glória, incansável. E... De quem é você? É... Um aliado e um inimigo golpear um ao outro. Ah... Não. Um puro poderoso? Não. Vamos deixar assim mesmo. Atacar. Rapaz, o Brawl, ele foi o único que não vai perder. Ele é o único que não vai perder. Ah, começa a boa partida. Já... Não vamos ceder. Ha, 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 ha. Ah lá. Ha, ha. Hora de celebrar. Agora ferrou, Brawl. Ele evoluiu. Deixa eu ver o que dá pra fazer agora nesse vizinho de rodada. Acho que não dá pra fazer mais nada. É, não dá pra fazer mais nada mesmo. Enfim. Vamos encerrar essa rodada e passar o ataque pra ele. Oh, que fofinho. Mas... Eu nem sei o que aconteceu. Ah, fofuteia de poros. Ok, né? Não fez muito sentido isso daí. Mas tá bom. Não vou ficar... Falando nada não. Hummm. Aí sim. Gostei. Vamos botar o... Puro poderoso? Não. Puro poderoso não. Podermácia. Opa! Ah, por demácia. Eu acho que eu não devia ter colocado isso agora. Eu acho que eu não devia ter colocado isso agora. Eu acho que eu devia ter colocado isso depois. Porque provavelmente isso vai... Superando meus limites. Superando meus limites. É. Eu realmente não... Vamos ser amigo. Eu realmente não devia ter... Ui. Ui. 12 mais 12? Ai, que pena Não vai morrer o Braum, mas vai morrer o Purito Só que não Ah, mas eu vou acabar com esse Braum ainda Vou acabar com esse Braum ainda Então, opa, centeira final Centeira final Vamos lá Adeus Braum É, não é à toa que dizem que a Lux É uma personagem muito Apelona Tanto no LoL quanto no Legends of Runeterra Vamos ver O que mais eu posso fazer agora Hum, acho que eu posso acabar com isso de uma vez Aliás, eu vou acabar com isso de uma vez Vamos botar Trydamer Primeira vez que eu vou colocar o Trydamer na batalha Agora, olha só Eu tenho o Braum, Lux, Garen e Trydamer Mano Vai ser uma coisa bem feia Vamos botar o Garen Lux Trydamer Esse carinha aqui Que não sei quem é Então Não tem mais nada para fazer, eu acho Né Não tem mais nada para fazer Vamos atacar então Vamos ver O que que eu posso fazer Esse Contra Esse Ah, então é para isso que serve essa carta Opa Ah 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 Agora sim Nada mal por uma primeira Nada mal por uma primeira partida Oficial para mim Depois de um tutorial Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E De deixar o feedback Se vocês gostaram de ter essa De que eu trouxesse esse Noob Joga Então Se vocês realmente gostaram Eu posso trazer Uma série Noob Joga Porque É uma coisa boa Para vocês também Então Me despeço por aqui Até mais Tchau Tchau